Música Todo mundo concentrado aí assistindo uma coisa que uma galera tá querendo ver Claro que meus pupilos vão assistir primeiro que vocês né? Esporte motor na veia, tá chegando E é isso aí galera começando mais um por dentro da oficina Vamos partir pra mecânica bruta Olha só a galera terminando aqui ó Terminando de montar o palhozinho, aquele que fez a transmissão direitinho Ô Brunão, esse style da gola aí, isso aí é o estilo lero lero de ser? Deixa a gola assim tipo pá e tal Combina com crucifixo doidão, alagador de orelha e tudo mais Top O Saulo tá mexendo ali próximo a bateria Então eu vou apresentar pra vocês galera de cara aqui ó Uma ferramentinha que eles acabaram de usar, mas deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Cadê o Saulo? Tá aí? Ah você tá usando a outra parte da ferramenta Essa parte aqui galera, essa escova Olha só, ela é pra limpar por dentro Do conector, não é isso mesmo Saulo? Mostra pro pessoal aqui ó Bacana E quando é pra limpar o borne aqui, como é que é feito? É encaixado aí Pra dar um suporte né Coloca assim em volta do borne ó Olha só galera Gira E uma escova de aço né Limpa, beleza Deixa eu puxar aí pra gente mostrar pro pessoal como é que fica Olha só Tira toda a oxidação E por dentro da ferramenta Tem aqui ó Essas escovas né Essa daqui é uma que eu trouxe dos Estados Unidos Fabricada nos Estados Unidos Mas aqui no Brasil também Temos ferramentas aí Parecidas com boa qualidade Valeu Solão Vamos lá turma Vamos lá mostrar pra vocês aqui o motor do Peugeot em funcionamento É um motor que tá fazendo barulho Um ruído É não muito bacana No funcionamento Vocês acreditam que esse motor 16 válvulas aqui tem regulagem de válvulas? Eu não sabia É confesso que sabendo hoje Nunca executei o procedimento de regulagem de válvulas É nesse motor Mas sem problema Se tiver regulagem de válvulas O doutor Iê mostra pra gente né E é isso aí Peraí, peraí, peraí O telefone tá tocando Peraí Olha o toque galera Isso que é toque demais Esse maré turbo Que vocês estão vendo aí agora no vídeo O dono do carro resolveu Vir aqui na oficina pra aplicar o Hyperflush Corretivo Ele me mandou umas fotos aí de como o motor dele tava Não tá aquela coisa horrorosa Tomada de borra não Mas já tem borra acumulando Ali nos mancais Dos comandos de válvulas Dos comandos de válvulas Então Colocamos aqui O produto no motor E conforme manda Aqui no rótulo do produto Deixa o motor funcionando Por uma hora E depois vamos Esgotar o óleo E depois eu pretendo abrir a tampa de válvulas E mostrar o resultado pra vocês Vamos lá turma Finalmente chegou a transmissão Do... Desse New Civic Que tá aqui O Nael já tá Montando ali Usando aquele eixo piloto ali Pra centralizar o kit de embreagem E a transmissão foi revisada Numa loja especializada em câmbios O dono levou Mandou fazer o serviço Já trouxe pra gente Pra montarmos aqui No Ronda Civic Aqui no caso do Peugeot O dono do carro Não vai aguentar a pressão não Tá? Ficou meio puxado Meio salgadinho Né? É onde a gente vai ter que fazer um trabalho É... Inclusive de... De... Antes de receber o carro Antes de deixar o carro na oficina A gente vai fazer um trabalho Aí de... De um orçamento mais rápido Né? Pra ver se o dono tem ou não condição De dar uma revisão no carro Então a gente vai simplesmente passar um... Uma parcial Né? Uma parcial É... Que esteja Dentro da condição do carro Pelo menos pra pessoa Ter uma noção da sua capacidade ou não De poder revisar o carro Já aqui no outro elevador O Gira tá mexendo aqui na suspensão Do... Desse Renault É o Megane Mais antigo Motor 2.08 válvulas Vamos dar aquele trato aí na... Na suspensão Tirar um vazamento de óleo também Vamos caprichar Assim que Esse carro sair do elevador Esse outro Honda Civic Vai entrar E eu quero tentar mostrar ainda hoje No nosso por dentro da oficina A substituição do suporte De fixação do motor Qual é, Nael? E esse câmbio hoje tá montado? Tá no lugar já Tá no lugar? O que que tá faltando pra botar fogo na criança? Ó... Ó agregado? Agregado e... Terminou o suporte aí Nossa mãe Que maravilha Bom, já que tá mexendo com o Honda Aqui o Honda que eu mostrei pra vocês Que tá com o suporte do motor estourado Aqui ó Ele vazou O óleo, né? O óleo aqui do... Do suporte do motor Abre pra nós aí, Gabriel Por favor Vamos dar uma olhadinha nesse suporte Mostrar pra turma O suporte novo Daqui a pouco eu mostro o preço pra galera Dessa peça Olha só como é que é vendido, pessoal É vendido completo Poderia custar até mais barato Se não viesse com essa peça, né? Mas vem completo E aqui dentro tem óleo, tá? Dentro dessa peça em borracha Também tem óleo É uma peça grande Ela vai entrar aqui ó No lugar dessa Vou mostrar pra vocês o procedimento E aqui o preço da peça Que é R$664,00 Comprado aí na Honda, tá bom? A peça original Honda Comprada na concessionária Vou mostrar pra vocês o procedimento Substituição da peça E boa! Bom pessoal, a primeira coisa É soltar os parafusos de fixação Do suporte O motor também deverá ser apoiado Com um cavalete Porque a hora que você tira Esse suporte O motor pode baixar Vai, escora ali Mais um pouquinho Beleza Obrigado E aí E aí E aí Reparem pessoal que em determinado momento usa parafusadeira E em determinado momento tem que usar a ferramenta Porque o torque dos parafusos é bem alto Então não dá para usar a parafusadeira nesse momento Aqui o suporte está saindo em duas partes Tem aqui a parte que estourou, também molhado aqui A parte de borracha, o óleo vazou todo Vou mostrar para vocês aqui o detalhe da outra parte que separou Olha só, todo o óleo que estava dentro do suporte vazou o chefe Pessoal, agora tirando um parafuso lateral Chatinho o espaço galera, porque olha só Aqui tem a unidade hidráulica do ABS Cheio de conduíte passando Tem outro do ar-condicionado Qualquer vacilozinho aí E pronto É o suficiente para romper uma tubulaçãozinha dessas aí Olha, maravilha, saiu Olha só, turma Aqui, olha Lá dentro fica cheio de óleo Peça nova Peça novinha está aqui galera Olha só Vai ser montada No carro Bem completão né Mas também por quase 700 reais Para facilitar a montagem O Gabriel soltou aqui Esse parafuso de fixação Dessa mangueira Do sistema de ar-condicionado Da linha de baixa pressão Aí ficou mais fácil Encaixar aí o suporte novo Agora é só remontar Colocar os parafusos Nos devidos lugares E pronto Problema de suporte do motor resolvido Ué, Saulo, esse bravo ficou bonito hein Olha Está bonitão hein A revisãozinha dele ficou top hein chefe O sistema de arrefecimento está limpinho Ó Ah, deu aquele talento Ó, a gente pode aplicar aquele protetorzinho aqui de Bona de bateria Para ficar bacana Beleza É, o bichinho está bonito hein Uma coisa que eu não estou gostando aqui Olha só Estou gostando nada nada dessa mangueira aqui Está vendo Como é que ela está igual uma anaconda Aqui ó Engordou hein Engordou Essa mangueira aqui Nós vamos ter que resolver esse problema dela aqui Isso aqui é o combustível Que acaba passando para a primeira camada da borracha aqui Criando esse problema aí Vamos lá turma Bom, com o suporte do motor do Honda montado no lugar bonitinho Agora sim dá para fazer um diagnóstico aí do sistema de suspensão né Bruno A gente fica achando que é Que é suspensão e pode ser só o suporte né Só o suporte, está batendo do mesmo lado né Pois é Eu estou achando que a suspensão dele não está legal não Acho que é amortecedor Aí vamos dar uma volta E checa Se for só o suporte maravilha Vai resolver agora Mas se continuar com o toque-toque Aí vai ter que substituir o amortecedor Outro detalhe O corpo de uma boleta dele está esquisito O ar-condicionado aciona O compressor aciona E o carro dá aquela queda na rotação A gente vai checar isso também Vou mostrar para vocês A conta do Rio de Janeiro está dando um trabalhinho a mais né Porque é um carro que já tem bastante tempo É um carro com bastante ano de fabricação E a todo momento a gente tem que restaurar um chicote, um conector Aqui eu vou mostrar para vocês Um conector do TPS Sensor de posição da borboleta Aqui um novinho que vai entrar no lugar Do ressecado e quebradiço original que está ali Galera, seguinte Nosso poder da oficina está acabando Antes de qualquer coisa Like básico né Obviamente, dá aquela moral para o canal Mas amanhã eu quero mostrar para vocês O resultado de uma limpeza De motor usando aquele flush Da Colby Tá bom amanhã? Pretendo mostrar isso para vocês Uma areia turbo Que estava com a superfície bem invernizada Sabe aquele Começa a dar aquele verniz E começa a juntar aquela casca De borra Ali principalmente nos mancais Dos comandos de válvulas Então eu quero mostrar isso para vocês Tranquilo? O Rondinha Civic Da transmissão Faltam poucos Segundos aí Para colocar ele para funcionar Colocar semiárvore Colocar suporte de motor Vai ficar bacana Amanhã Eu mostro para vocês Os carros que vão chegar O classe A Que está aqui com a gente Está só aguardando as peças Que o dono vai trazer Tudo original Para colocar no carro Bem bacana E é isso aí Amanhã Tem mais por dentro da oficina Valeu turma Até mais Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma